Olá, amigos! Mais um vídeo pra vocês! Hoje, dessa vez, vamos ao Gustavo Magna Canção! Se você gostar do nosso vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal! Vamos lá, Gustavo! Que legal, viu? It's a beautiful day, hey! Love you, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pray! It's a beautiful day, hey! It's a beautiful day, hey! Sou tão feliz por isso eu vivo a cantar, pois também eu sou o fruto da criação. Ao me criar, Deus me fez com as suas mãos e colocou amor no meu coração. Amor no meu coração, love you, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for day. It's a beautiful day, hey! It's a beautiful day, hey! Sou tão feliz por isso eu vivo a cantar, pois também eu sou o fruto da criação. Ao me criar, Deus me fez com as suas mãos e colocou amor no meu coração. Amor no meu coração, amor no meu coração. Então, meus amigos, esse foi o nosso vídeo, esse foi o Aluno do Sábado, valeu e até o próximo vídeo!